Quando surge aí, Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Domingão, hein? Domingo de Choque Rei, Domingo de Sociedade Esportiva Palmeiras. Dia de Clássico, já deixa o seu palpite aqui embaixo, tá confiante na vitória. Estádio lotado, Allianz Parque com mais de 40 mil pessoas hoje aí para encarar o São Paulo, né? Para ajudar aí a equipe a sair com os três pontos, tá? Muita gente, pressão para cima do São Paulo. E esperamos que o Verdão saia aí com os três pontos, né? Saia com essa vitória aí que vai ser muito importante para a sequência do Campeonato Brasileiro, tá? Já peço para que você deixe aquele like, já se inscreva aí embaixo, não se esqueça e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Peço também para que você compartilhe aí esse vídeo nos grupos de WhatsApp com os amigos palmeirenses porque é dessa forma da oportunidade que ainda não conhece o canal de chegar aí para conhecer a nossa resenha, beleza? Então já deixe seu palpite aí embaixo para mim hoje, Palmeiras 3, São Paulo 0, certo? Bom, quero começar falando aí que está confirmado oficialmente, torcedor palmeirense. O Palmeiras já está na Libertadores de 2023. Ontem aí com a derrota do Atlético Mineiro, tá? O Palmeiras que garante aí matematicamente a vaga para mais uma Libertadores. E olha só que interessante, hein? Olha que legal. O Verdão se torna o brasileiro com mais participações consecutivas na história da competição. São oito temporadas seguidas de 2016 a 2023. Fantástico esse trabalho que o Palmeiras vem fazendo. É o que a gente fala. A Libertadores, ela não tem como prometer a Libertadores. Ela vai acontecendo e para isso tem que estar disputando. Tem que estar disputando. Quanto mais você disputar, mais chances você vai ter de chegar numa final e de conquistar o título. Haja visto aí que conquistamos duas Libertadores seguidas, né? No futuro aí conquistamos duas Libertadores no mesmo ano. No futuro aí vão dizer que é fax. Mas enfim, né? Essa informação aí é muito legal oficialmente. A Comebol já até fez a publicação ontem, dando as boas-vindas para o Palmeiras mais uma vez. Enfim, estaremos em busca do Tetra em 2023, tá? E gente, é um aviso muito importante para você que não mora nesses estados aqui que eu vou falar. Você pode ficar sem assistir hoje o Choque Rei, se você quiser. Porque hoje a Globo transmite o Choque Rei para, presta atenção, hein? Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, menos Juiz de Fora, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Está isso na TV aberta, em outros lugares aí, tá? Se você é de outro estado, apenas terá a transmissão do Premiere. Então, gente, ó, eu já falo aqui. Se você não tem onde assistir essa partida, segundo o link da descrição, Agap Forever faz o teste gratuito. Tenho certeza que vai gostar. Adquirindo o produto, você vai pagar um valor bem pequenininho aí mensalmente no seu pacote, tá? E lembrando, não dá para fazer o teste na hora do jogo. Mas, se você é de fora aí, da onde eu falei, né? Se você não mora nesses estados aí, aonde eu falei, você vai perder esse jogo. Então, não fique de fora, já chama lá Agap Forever e aprecie a diferença, tá? Deixa eu falar rapidinho também do nosso outro patrocinador aqui, que é a 1xbet, parceira também do canal, tá? A maior casa de apostas aí do mundo. Quem sabe, né? Quem entende aí sabe o que eu estou falando. Uma empresa super confiável, patrocinadora de grandes clubes europeus. E hoje aí, domingão, para você fazer um dinheirinho legal. Vários clássicos aí pelo mundo, tem pelo Campeonato Brasileiro aí, Palmeiras e São Paulo. Premier League, tem Liverpool City. La Liga, tem Real Madrid e Barcelona. Tem Campeonato Alemão também, tem Campeonato Italiano. Vários jogos para você fazer aquele dinheirinho, tá? No primeiro comentário aí, fixado, tem o link. Se você cadastrar nesse link com o meu cupom, Pedro Resenha, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou 50, você vai ganhar 50. Depositou 100, você vai ganhar 100. 200, vai ganhar 200 e assim até 1.200 reais. Então, 1xbet que é parceira aí do Resenha Alviverde. Primeiro link, tá? Tá fixado aí no comentário. Clica lá e cadastra o cupom para você obter o seu bônus aí, ó. E ter o seu dinheirinho extra aí garantido com a 1xbet também, que é parceira aí do nosso canal. Fechou, rapaziada? Bom, e agora dando continuidade aí. Gente, vocês viram que inacreditável? Vocês viram que inacreditável o Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo. Ah, pelo amor de Deus. Ô, Marcos Brás, que isso, cara? Eu não acreditei quando eu vi ontem. Eu não acreditei ontem após o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Olha o que o Marcos Brás soltou, hein? O vice do Flamengo condenou o adiamento da partida entre Goiás e Corinthians. E o dirigente também aproveitou para condenar a CBF e a falta de organização da entidade por conta aí, né, do adiamento aí. Acho que menos de três horas, quatro horas antes do jogo. Adiaram o jogo. Falou que nem na VARSA é assim, não sei o quê. Concordo com isso. Beleza, a CBF é uma VARSA, né? Você falou que nem na VARSA é assim, tá? Só que, e sobre esse lance aí, Marcos Brás, você não vai falar nada? A bola pegou na barriga de novo? No meio da semana, a bola pega no braço? Falaram que pegaram na barriga primeiro, né? O áudio do VAR. E agora? E agora? E você não vai falar nada? Pô, o Flamengo vencendo constantemente aí, cara, com lances aí, né? Sempre duvidosos, sempre. Os caras, ó, arbitragem, ó. Quando é lance aí contra o Flamengo, arbitragem, ó. Os caras do VAR, ó. Aliás, Palmeiras, fica esperto hoje, hein? Fica esperto hoje com a arbitragem, hein? Bom, o Hulk ficou pistolaço aí, né? Postou até em seu Instagram esse lance aí. E aí, Marcos Brás, você não vai falar nada desse lance? Foi pênalti, torcedor? O que você acha? Sobre esse lance aí. Foi pênalti ou não? Bom, ele criticou aí o adiamento aí do jogo entre Goiás e Corinthians, mas eu acho que foi, né? Eu acho que foi aí uma crítica, cara, que assim, sabe? A diretoria dos caras, o presidente dos caras, esteve do lado do torcedor, porque parece que a torcida não iria poder entrar lá como visitante, né? A torcida deles, a torcida do Corinthians. E aí o cara falou, é, sem a torcida do Corinthians, o Corinthians não entra em campo. Tá certinho. Queria que a diretoria do Palmeiras fosse assim com o seu torcedor. Se estivesse ao lado, realmente, do seu torcedor, tá? Não sei o que você pensa, o torcedor palmeirense, mas enfim, né? Eu acho que, é, ele falou que o Corinthians não vai ganhar nos bastidores, o Flamengo não vai perder, né, fora de campo a final da Copa do Brasil. Então, enfim, né? Ele criou um clima aí, cara, que eu não sei, reclamando aí, eu acho que ele tá falando muito. Eu acho que ele tá falando muito. Ele teria que falar também desse lance aí do pênalti, né? Do lance do pênalti do meio da semana. É, Marcos Braz, então, né, fica complicado. Enfim, queria saber de você, torcedor, se você achou que foi pênalti ou não, tá? E, ó, hoje o Palmeiras encontra o São Paulo aí, três meses após aquele roubo da Copa do Brasil. Nós sim, nós sim, hein? Nós temos que reclamar aí muito da CBF, hein? Meu Deus do céu! E pra vocês, tem clima de revanche? Pra mim, não. Pra mim, não, porque o São Paulo é um time que se apequenou nos últimos anos, é um time aí que, pô, só ganhou aquele paulista do Palmeiras por conta... Acho que o Palmeiras, sei lá, não sei o que aconteceu naquela final. No ano seguinte demos o troco e aí a gente viu a virada histórica aí, 4x0 no Allianz Parque, eliminação de Libertadores. Enfim, eu acho que não tem clima de revanche, tá? Mais um jogo, claro, mais um rival, mais um clássico muito importante pra sequência aí. Vale os três pontos, nossa, é essencial. Mais uma final pra nós, mas eu acho que não tem clima de revanche, tá? Então eu espero que esse jogo seja decidido, de novo aqui eu falo, dentro das quatro linhas, que não precisemos vir aqui após a partida e falar de novo de arbitragem, de VAR, certo? Mas pra você, tem clima de revanche aí? Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? E pra finalizar esse vídeo, mais uma boa notícia aí, tá? O atacante Riquelme aí, atacante da base do Verdão, assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Ele chegou em 2021 e esteve no elenco campeão da Copa do Brasil Sub-17. É o Palmeiras aí, assinando com a molecada, garantindo essa molecada aí por mais um tempo, né? Quem sabe aí esses jovens aí que estão assinando seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, quem sabe terão oportunidade aí no time principal, tá certo? Então é isso aí, queria saber a sua opinião, tá? Deixe seus comentários aí, elogios, críticas, são sempre muito bem-vindos. Deixe o like também pra fortalecer, se inscreva, tamo junto, mais tarde eu volto após a partida aí e avante palestra!